Quando olhei os teus olhos Percebi o teu amor por mim Floresceu em meu coração O jardim mais perfeito que eu vi Que amor é esse? Se entregasses por mim Por amor a mim Grandes coisas o Senhor fez por mim Não existe e nunca existirá A maior prova de amor Tão grande prova de amor Meu Jesus conquistou na cruz Com essa humilde canção Eu te dou o meu coração Em teu nome andarei Por cima das águas Nos altos montes voarei Eu estou em ti Senhores me aqui Há poder na adoração Tu és minha canção Alguém Olhei os Teus olhos Recebi o Teu amor por mim Jesus floresceu em meu coração No jardim mais perfeito que eu vi Que amor é esse que se entregastes por mim Por amor a mim Grandes coisas o Senhor fez por mim Não existe porque existirá A maior prova de amor Tão grande prova de amor Meu Jesus conquistou a cruz Com essa humilde canção Eu Te dou em meu coração Em Teu nome andarei Por cima das águas Nos altos pontes voarei Eu Estou em Ti Senhor está aqui Apoderando o coração Tu és minha canção Tu és minha canção Tu és minha canção Te amo Te amo Te amo Como eu espero o momento de olhar Tua face e dizer Te amo Te amo Como eu espero o momento de olhar Tua face e dizer Te amo Te amo Como eu espero o momento de olhar Tua face e dizer Te amo Te animou Eu espero um momento de olhar para o que dizer Te animou 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 Te animou